Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Hoje é domingo, dia 11 de fevereiro. Confie no tempo de Deus. E saiba que Ele tem um propósito para cada fase da sua vida. As dificuldades, os desafios que enfrentamos são oportunidades para crescermos e nos tornarmos mais fortes. Mesmo que às vezes pareça que estamos sozinhos, Deus está sempre presente, nos guiando e nos apoiando, nos protegendo. É importante lembrar que Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas sim que estará sempre conosco nos ajudando a superá-los. Ele nos dá a força e a coragem necessárias para enfrentar as adversidades da vida. Nos ensinando lições valiosas e nos moldando em pessoas melhores. E quando nos sentimos que as coisas não estão dando certo ou que estamos esperando demais, é importante lembrar que tudo acontece no tempo de Deus. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E quando é o momento certo para nos abençoar com aquilo que desejamos. Por isso, não desista de seus sonhos e objetivos, mas confie em Deus e no tempo dEle. Descanse, tenha paciência, pois o melhor ainda está por vir. Quando menos esperar, as portas se abrirão e as bênçãos do céu virão em abundância. Acredite e tenha fé, pois tudo dará certo no tempo de Deus. Senhor Deus, o Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Por isso, Senhor Jesus, nos momentos mais difíceis da vida, que o Senhor possa me sustentar, que o Senhor possa me carregar no colo. Senhor, não deixe que eu desista dos meus sonhos e objetivos. Senhor, que eu possa confiar em Ti, pois a vitória virá no tempo certo. Que ao chegar a noite eu possa dormir em paz, dormir com a consciência tranquila. Sim, tendo ter cumprido o dever. Sim, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas do Seu coração para abençoar a minha vida. E a vida da minha família. Amém. Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor esteja atrás de Ti para Te proteger, ao Seu lado para Te acompanhar, acima para Te iluminar, dentro do Seu coração para Te santificar, e a Sua frente para Te guiar. Que dê-se a bênção de Deus Todo-amoroso sobre a Sua vida, por intercessão de São Padre Pio. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e faça a diferença nesse dia. Seja feliz. Que o seu dia seja abençoado. Amém. 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 Amém.